O que é o Brasil? Estamos presenciando espetáculos desconhecidos no país. São os questionamentos das eleições que nós tivemos. Manifestantes se posicionam na frente de quartéis pedindo a intervenção militar. Eu acho que, antes de tudo, os que fazem isso mostram uma grande fraqueza, pois o país é uma democracia e ele tem instrumentos que podem ser acionados para que os desejos da população se efetivem. O principal órgão do país que estabelece as leis é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está sendo deixado de lado. Quando ele podia ser acionado pelos manifestantes para que as leis fossem mudadas e a gente, então, atendesse aos apelos de quem está pedindo intervenção militar, que é o de mudar a realidade do país. Eu acredito que essa euforia toda, essa loucura toda, vai diminuir. Mas eu não tenho dúvidas de que esse espírito foi um espírito provocado. Deus queira que as instituições se afirmem e a gente possa passar a depender de regramentos democráticos para resolver as situações do país. Até a próxima!